Olá, o deputado Fernando Braide representou a Assembleia Legislativa no lançamento da Expo Indústria 2023 na capital. Durante o evento foram divulgados os detalhes da maior feira multissetorial do Norte e Nordeste. A Expo Indústria acontecerá de 9 a 12 de novembro no Multicentra Negócios e Eventos. E o deputado Carlos Lula acompanhou o governador Carlos Brandão e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o Wellington Dias, durante agendas que reforçaram o compromisso do Estado no combate à fome. Nesta semana, o Maranhão já havia aderido ao movimento nacional Pacto Contra a Fome, com a meta de que até 2030 nenhuma pessoa sofra insegurança alimentar. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau! Tchau!